Uou, pregador luou Ao invés de me curvar a escuridão Eu me erguei em direção a luz E escolhi viver no seu amor No seu eterno amor Muito, muito amor Igual um girassol que busca pelo sol Eu busco por ti, pois tu és o meu farol Manancial de águas tranquilas que refrigeram a minha alma Nuvem de paz que quando vem chove e me acalma É a cura da minha carne, retenção dos meus pecados Salvação do meu espírito, razão do meu legado Incontáveis são as bênçãos que pôs ao meu redor Eu quero ser melhor para agradar seu coração Eu quero agradecer pelo sangue da redenção Rendem graças ao Senhor pela minha salvação A proteção que me concede, recede o natural Mesmo quando o dia ferve, eu nunca passo mal Jesus Cristo será sempre o sol da justiça Seja qual for a provação, seja qual for o cristal Eu te sigo de sol a sol, como pequeno girassol Te sigo de sol a sol, como pequeno girassol Girassol, amante do sol, sempre em busca da vida Gira pro calor e para a luz Girassol, busca no céu, a energia pra viver A força pra vencer, a força pra vencer A força pra vencer, o girassol Fonte da minha alegria, fonte da minha energia Fonte do meu calor, temperatura que nunca esfria Nem sei o que eu faria, nem sei o que eu faria Sem sua luz, sem teu amor, me visitando todos os dias Fogo eterno que nunca se apaga, que nunca acaba Reflete a glória do rei, energia que me fortalece Que me enriquece de um jeito que somente eu sei Por isso eu te persigo, ignorando distrações Te persigo diariamente em diferentes direções Não teve sequer um dia que tu não veio me ver Preciso te rever para poder viver Reaparece quando amanhece e me faz feliz Você me cativou, sou teu pequeno aprendiz Jesus Cristo será sempre o sol da justiça Seja qual for a provação, seja qual for o grissol Eu te sigo de sol a sol, como pequeno girassol Te sigo de sol a sol, como pequeno girassol Um girassol florindo no jardim Buscando a luz do sol, sorriu para mim Eu também sou um pequeno girassol Procuro a luz de Deus e sou feliz assim Tenho mil segredos de amor para te dar Tenho mil segredos de amor para te dar Um girassol florindo no jardim Buscando a luz do sol, sorriu para mim Eu também sou um pequeno girassol Procuro a luz de Deus e sou feliz assim